Fala my friends, tudo bem com vocês rapaziada? Eu sou o Marshall, sejam bem-vindos de volta aqui ao canal e hoje estou falando um pouquinho mais baixo porque novamente 7 horas da manhã rapaziada, 7 horas da manhã e eu já estou aqui gravando um videozinho para vocês e dessa vez não é modo carreira, dessa vez não é Master League eu quero trazer para vocês aqui mais uma noticiazinha da hora aqui do mundo do futebol que eu estava lendo e quero compartilhar com vocês, beleza? Então já deixa aquele like para apoiar, não se esqueça de se inscrever no canal caso esteja chegando agora e ainda não for inscrito ativa o sininho para receber as notificações e claro mano, e claro, se possível compartilha com todos os seus amigos ajuda na divulgação que isso é muito importante, beleza? Todos vocês já conhecem aí a novela Neymar e PSG. Neymar está tentando forçar a saída, quer voltar lá para o Barcelona, ao mesmo tempo tem outros clubes europeus envolvidos na situação querendo adquirir o jogador, porém ele quer sair do PSG a qualquer custo. O presidente do PSG também já manifestou que não aguenta mais celebridade que vai se desfazer do jogador. E recentemente quem deu a sua opinião a respeito do caso foi o companheiro de equipe Julian Draxler. O Draxler falou o seguinte rapaziada, se liga aí. Os rumores sobre Neymar não me incomodam a nível pessoal, mas é verdade que podem incomodar o grupo em campo. Acho que ninguém gosta de ler as coisas que se tem publicado. Claro que o Neymar é um jogador muito importante para nós, mas o PSG não é só Neymar. Estamos impacientes para ver o que acontece com ele. Ele falou isso rapaziada em uma entrevista ao jornal francês Le Figaro. Mas para quem não se lembra, no último mês de maio após a derrota contra o Montpellier por 3x2, o Draxler chegou a confirmar publicamente para a revista Kicker que teve sim uma discussão com o Neymar. Foi aquela discussão de vestiário, aquela discussão de jogo, aquela coisa nervosa, mas ele falou para o jogador parar de ser tão individualista, vamos dizer assim. Eu vou falar exatamente o que ele falou. Abre aspas. Fecha aspas. Essas foram as palavras do próprio Draxler em entrevista à revista Kicker. Draxler não especificou o teor da discussão, mas segundo o Le Parisien, o brasileiro teria ficado incomodado quando o alemão o cobrou por excesso de individualidade. E segundo o Le Parisien, Neymar, quando foi cobrado, falou para o Draxler assim. Quem você pensa que é para falar comigo desse jeito? Você só sabe dar passe para trás. O que deixou o alemão pé da vida. O alemão ficou cabreirão, mano. A publicação também confirmou que os dois tiveram que ser separados, mas o Draxler não comentou até que ponto chegou a discussão. Mas como o próprio Draxler afirmou, a discussão aconteceu. E agora ele faz essa afirmação de que o time está impaciente. E você, o que você acha? Deixa aí nos comentários. Você acha que realmente essa situação atrapalha o time como um todo? Você acha que atrapalha o desempenho da equipe nos campeonatos, nas partidas? O que você acha? Eu quero saber da sua opinião. Na minha opinião, realmente, eu acredito que deva sim atrapalhar. Porque o Neymar, cara, é um jogador muito importante. E o Neymar é um jogador importante para a equipe. É um jogador fundamental para a equipe. E tendo essa estrutura abalada, eu acredito que sim. Acredito que deva atrapalhar, deva mexer com os nervos dos outros jogadores do clube também. Eu vou fechar o vídeo por aqui. Me deixa saber aí nos comentários também o que você está achando desses novos modelos de vídeo aqui no canal. Beleza? Não se esqueça de deixar aquele like para fortalecer o canal. De compartilhar, se possível, para ajudar na divulgação. Ativar o sininho e se inscrever no canal se você estiver chegando agora. Beleza? Vou ficando por aqui. Um grande abraço. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho